Eu Tenho a Boca Eu Tenho a Boca Eu Tenho a Boca São Pesadelos e Aves de Rapina No Sol Vermelho do Meu Pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore, não querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha filha Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro, ou deliro Depressa, pega a arma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore, não querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha filha Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos Não chore, não querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha filha Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Não cose da morro Não deverá Eu não me lembro Me leva em teu cavalo Eu não posso te dar Não sei se que irá Eu não posso te dar